Considere a afirmação, se os carregadores são fortes, então eles terminam rápido e não ficam cansados. Uma alternativa que contém a negação lógica dessa afirmação. Então vamos lá, para que serve a primeira técnica? A primeira técnica serve para identificar qual é o assunto da questão e serve também para você saber o que o problema está pedindo. Então ficou muito claro nessa questão que é um probleminha de negação, só que é a negação de quem? Doce então. Então ele está querendo que você faça a negação doce então. Ficou muito claro isso para a gente. Beleza. Já identifiquei e já sei o que o problema quer. Agora entra a segunda técnica, junto com a terceira. Porque as técnicas andam lado a lado. Então de tanto você exercitar diversos exercícios, você acaba memorizando o que tem que fazer. Você já bate o ouro e já sabe o que tem que fazer. Pô, negação do centão. A aluna MPP já sabe. Caramba! Negação do centão. Qual é o bisu para negar o centão? Pô, a negação do centão, o bisu é o mané. Pô, negação do centão, o bisu é o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, aplicando a regrinha. Vamos lá, aplicando a regrinha do mané. Vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trocar o centão pelo e. Primeira coisa, você vai trocar o centão pelo e. E depois, Marcão, vai colocar o mané para jogar. O que seria colocar o mané para jogar? Você vai manter a primeira e depois vai negar a segunda. Então, mantenha a primeira. Vai ficar ali. Os carregadores são fortes. E nega a segunda. Cuidado! Quando você negar a segunda, você vai estar negando o e. E a negação do e, para quem não sabe, é o ou. Para negar o e, eu tenho que usar o ou. Não é isso? Não basta só negar. Resumindo. Eu tenho que negar e trocar o e pelo ou. Então, vamos lá. Aplicando aqui a regrinha da negação do e. Troca o e pelo ou. E depois, nega tudo. Então, vai ficar aqui. Eles terminam. Vai ficar. Eles não terminam. Não ficam cansados. Negando. Vai ficar. Ficam cansados. Então, fazendo aqui a leitura como um todo. Como ficaria a negação? Os carregadores são fortes. E. Não. Terminam rápido. Ou. Ficam cansados. Olhando aqui as opções. Qual opção você marcaria? Com certeza, você marcaria a letra C de casa. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então, faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.